Acreditar na construção de um futuro melhor, transformar a realidade, aprender com os amigos e com os melhores amigos, sonhos mais que sonhos, escolhas, escolhas muito bem feitas, que não façam bem apenas a você, façam bem a todos, porque juntos construímos o conhecimento. Processo Seletivo 2012, Unifran, a Universidade de Franca, prova 19 de novembro. Seu estilo pode estar no que você veste, no que você ouve e agora também onde você mora. Berlim Residencial, um projeto único, concebido para quem não abre mão de viver bem consigo mesmo. Um cenário contemporâneo, localizado em uma das regiões mais valorizadas de Ribeirão Preto. Se você acredita que viver bem é viver com personalidade, este é o seu lugar. Berlim Residencial, mais que um empreendimento, um estilo de vida. Viradouro Rodeio Show, de 11 a 14 de novembro, com Pedro, Paulo e Matheus, Rio Negro e Solimões, Juliano César e Paula Fernandes. Viradouro Rodeio Show, direção Stefan Rani. Quer agilizar sua viagem de negócios? Alugue o Via Brasil. Diária a partir de R$ 29,00. Ligue 2102-6262. Via Brasil Aluguel de Carros. Avenida Presidente Kennedy, 1481. Mão na roda, fácil. Pequenas atitudes são capazes de melhorar nossa qualidade de vida e de proteger o planeta em que vivemos. Pense nisso e cuide do que é seu. Leite Jussara, para uma vida mais feliz e saudável. Deixe a Sky fazer parte da sua vida. Final de semana, vem os namorados delas e a gente assiste futebol. A gente curte muito a televisão. Traz muita união. Sky Fit são mais de 80 canais por R$ 39,90 mensais. Ligue 3.003-49,90. Acesse sky.com.br e assine. Já parou para pensar que um passeio em família pode ser simplesmente o melhor momento do dia? E que simples mudanças podem deixar tudo ainda melhor? O McLunch Feliz mudou. O Nectar de Fruta tem menos açúcar. Pães e Nuggets tem menos sódio. A nova porção de McFritas tem menos calorias. E acrescentamos fruta de sobremesa. O McLunch Feliz mudou. E todo mundo ficou feliz. Essa é a doutora Fernanda. Ela sempre gostou de fazer os outros sorrirem. Por isso escolheu ser dentista. Pois acredita que sorrir é ser feliz. Ela também escolheu a Uniodonto. E com orgulho, atende o senhor Roberto e seus funcionários. Que com orgulho, sorriem para todos. Se a Uniodonto faz bem para a doutora Fernanda e para o senhor Roberto, faz bem para todo mundo. Uniodonto. Cuidando da saúde do seu sorriso. Você sabia que na CTBC tem smartphone grátis para acessar e-mails, sites e redes sociais? Sem pagar nenhum centavo além do plano, você leva um smartphone novinho com acesso à internet, 150 minutos e ligações e 50 SMS. Pode comparar. Na CTBC você tem um plano de R$ 39,80 mensais e smartphone grátis. E ainda tem tablets com preços especiais. Smartphone grátis na CTBC. Corre logo para a CTBC que está de graça. CTBC, uma marca Algar Telecom. Preço sozinho não significa nada. Por exemplo, R$ 30.490. Se for o preço de um pão, é caríssimo. De um carro, está bom. Se for o preço de um Volkswagen que é muito mais carro, está ótimo. Agora, se for um Fox com direção hidráulica de série, um painel lindo e acabamento impecável, aí é inacreditável, né? E ainda, novo Gol 1.6 completo a partir de R$ 36.490. E Voyage 1.6 completo a partir de R$ 38.590. Volkswagen é muito mais carro. É você com a bola toda no Savenhago. Acertou, levou, é só contar. São muitos carros ágiles zero quilômetro. Um por cidade onde tem Savenhago. Acerte o número exato de bolinhas e ganhe. Tudo isso com grandes ofertas. É você com a bola toda no Savenhago. Quando minha mulher engravidou, aí caiu a ficha. Eu tinha que estudar. Cristiano sabia que precisava fazer uma faculdade. Viu que na Anhanguera era possível. As mensalidades cabem no bolso e tem uma unidade pertinho de casa. E é claro, da família. E se a grana apertar, ele conta com apoio para conseguir um crédito estudantil. Em pouco tempo, de motorista passou supervisor e hoje já é gerente. A Anhanguera. Aqui o seu esforço ganha força. Inscreva-se já. www.vestigulares.br A Câmara Municipal propõe um novo tempo para Ribeirão Preto. Participe, opine, proponha uma cidade melhor. As audiências públicas vão de 4 de novembro a 7 de dezembro. Cidadão, escolha o destino que você quer para a nossa cidade nos próximos 10 anos. Compareça à Câmara Municipal. Fórum Ribeirão Preto 2021. Planejar um novo tempo. Realização. Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Acima de tudo, nossa cidade. Banda larga de 10 mega por 49,90 por mês. Até o Carnaval de 2012. E o Wi-Fi é grátis. É o Wi-Fi. Assine já. 4.004-8844. Para os netes, é agora. Móveis Carvalho. Há mais de 30 anos trazendo o que há de melhor para você. Confira essas ofertas. Rack com painel, 10 de 249. Sala de jantar, 8 lugares, 10 de 339. Temos o melhor negócio para você. Goiás e Presidente Vargas. Goiás e Presidente Vargas.